Segura Que papelão você não tem respeito Sem noção, nem trocou de roupa pra sair Ainda tem meu cheiro nesse corpo aí Tá desesperado, você não esperava Te peguei no flagra, você não vale nada Como é que podes? Você não vale nada, não Tu não gosta de amor, é de botada no colchão Como é que podes? Você não vale nada, não Tu não gosta de amor, é de botada no colchão Seu mumu bate no bicho do coração, não Seu mumu bate no bicho do coração, não Tu não gosta de amor, é de botada no colchão Seu mumu bate no bicho do coração, não Seu mumu bate no bicho do coração, não Não gosta de amor, é de botada no colchão Tanta desesperada, você não esperava Eu te peguei no flagra, você não vale nada Como é que pode isso? Você não vale nada, não Tu não gosta de amor, é de botada no colchão Como é que pode isso? Você não vale nada, não Tu não gosta de amor, é de botada no colchão Seu bumbum bate no bicho do coração, não Seu bumbum bate no bicho do coração, não Não gosta de amor, é de botada no colchão Seu bumbum bate no bicho do coração, não Seu bumbum bate no bicho do coração, não Não gosta de amor, é de botada no colchão Vai entrando essa instrução do profissional É fumo, meu amigo Vai nessa pra você ver, viu? É Tiago, Gabriel Tanta desesperada, você não gosta de amor, é de botada no colchão Tanta desesperada, você não gosta de amor, é de botada no colchão